E aí Fazemos churrasco quase todo final de semana aqui E o meu pai e o meu cunhado são os que pilotam lá a grelha Eu não sei nem se eu posso falar grelha Pode meu amor Eu não sei os termos certos né De repente Não, isso não existe esse negócio de termos certo não Por que que o brasileiro gosta tanto de churrasco? É uma coisa só nossa Isso começou recente Como que é o... Você entende esse lance do brasileiro gostar tanto? Que tem a coisa da reunião né É sempre uma reunião de família, de amigos E o churrasco meio que é o que reúne todo mundo né Em volta da mesa e tal Mas isso é uma coisa que a gente estava acontecendo antes Era diferente né Isso é uma coisa mais recente Esse churrasco mais... Com carnes melhores O pessoal com entendimento de corte e tudo mais né Vilela é o seguinte Esse amor que a gente tem pela carne Além dele não ser brasileiro Ele é humano Sabe por que? Se nós formos... Se nós formos ver O desenvolvimento cerebral De toda a base do córtex De toda a base da nossa mente E da nossa evolução como um todo Nós só evoluímos Após o controle do fogo E o consumo de produtos e carnes assadas Ah porque antes a gente comia carne crua né Nós éramos a caça Nós andávamos curvados Nós comíamos gramíneas, insetos E aí quando o ser humano aprendeu a trabalhar com fogo E entendeu o fogo de uma forma empírica Ele começou a comer alimentos cozidos Alimentos assados Esses alimentos Eles tem vitaminas, minerais mais complexos Isso fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse O churrasco Isso é uma coisa que todo início de curso da gente Que a gente faz lá com a Kings Depois eu vou falar da Kings A gente sempre fala sobre o churrasco Ele não é só uma estrutura de diversão Ele não é só uma desculpa para reunião de pessoas Uma desculpa Ele é a lembrança do arquétipo da nossa evolução e da nossa humanidade Isso que você falou eu acho muito interessante A gente está aqui do jeito que a gente está Por causa da carne também Por conta da carne Nós só estamos aqui por conta do churrasco E quando nós nos reunimos em volta do fogo O nosso subconsciente mais primitivo Nos traz de volta a lembrança Que foi no meio do fogo onde nós nos aquecemos Onde nós batemos as pedras O barro, os metais, o concreto, o ouro E desenvolvemos a sociedade e a linguística Se passou conhecimento, se passou as histórias dos antepassados E nós só fizemos isso por conta do fogo e da carne É mesmo Exatamente Porque ao mesmo tempo tem um movimento contrário De se parar de comer carne, né? E eu compreendo Eu sou uma pessoa que eu tive que Literalmente desconstruir muito dos meus preconceitos Quando eu vi que os preconceitos que eu sofria Eu não tinha o direito de ter preconceito com as outras pessoas Se eu queria respeito Eu entendo as questões da base vegana, vegetariana Vegetariana é uma outra história Mas da base vegana eu consigo compreender As estruturas sociais, morais, religiosas em cima disso Ambientais Ambientais É toda uma estrutura que vem E é toda uma complexidade da qual eu não vou Falar sobre a vida deles Que eu não vivo a vida deles Mas eu compreendo Mas é uma coisa que ninguém pode chegar e dizer Que não foi pela carne Se é da pessoa, o desejo dela Querer parar de comer carne Sim, ela tem todo o direito Ela tem todo o direito A vida é dela Agora O mercado Ele só é um mercado que só cresce É uma das comoditas mais preciosas do Brasil É a nossa carne Ah é? A gente exporta pra caramba Pra caramba É uma das comoditas mais preciosas do Brasil